Vem, vou ver, vou ver, comigo Eu não posso acordar, serenidade Em futuro a minha crescer Seguir, eu não vou ver Por fé, com o tempo Música Vem, vou ver, comigo Vem, vou ver, comigo E o momento Vem, vou ver, comigo Vem, vou ver, comigo Eu não posso acordar, serenidade Eu só quero, meu tempo Vem, vou ver, comigo Eu não posso acordar O seu filho de minha vida, reina e escrava, oh mulher Mas deixame voltar, voltar contigo Já não sei, agora estás com essa Mas todo mundo sabe que não há nada para mim Já me encontrei, encontrei contigo E seré o seu filho, Senhor amarecido Sempre feliz a seu lado, amor E não me envolver, volver Confio e meu mundo Não pudres jamais de minhas palavras Eu te dou um amor E me envia-me todo 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 Vamos ao passo a passo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL